Que va bom, que va bom! Que va bom, que va bom, que va bom! Que va bom, que va bom, que va bom! Que va bom, que va bom, que va bom, que va bom! Bom dia! Por que me perguntam a mim, por que me dizem a mim, que se eu te quero? Pra mudar e não quis. Eu quis ver o que seja mudar e não quis. Um caminho que estou Um paixão de lunares Um paixão de lunares A CIDADE NO BRASIL 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 De tanto salvo De tanto abraço loco Sin medida De dano por completo A cada passo Se enloqueou em las manos Um bom dia Se enloqueou o amor Aquello tan grandioso Nunca pudo existir tanta belleza As coisas tão hermosas duraban pouco Jamais durou uma flor de primavera Para liberta de ti Por muito tempo Nos demoramos vivos Como quieras Jamais pensamos que en el viento Pero de vez no chega a mares Cerramos nossos olhos E pensamos Se nos rompió el amor Aplausos 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 Aplausos